Com a grife do esporte piauiense, Dídimo de Castro, boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos ali. Boa tarde. Turcheda piauiense, Amadeu. Faltam duas rodadas para o final do Campeonato Brasileiro e o campeão Corinthians deu uma chingalada no São Paulo, hein? 6 a 1. Mas vamos aos gols da rodada. Bem, Dídimo, o São Paulo tomou de 6 a 1, mas ainda pode ir para a Libertadores, né? Exatamente. Está na quarta posição. Vejam aí a classificação do G4. Corinthians, 14 pontos de diferença para o segundo, Amadeu. É muito. Atlético Mineiro, Grêmio e o São Paulo. Agora encostadinhos lá estão... O Internacional, o Santos, o Esporte Recife, tentando. E lá embaixo, Havaí, Vasco, Joinville, Goiás e Joinville. Como disse o Itamar, o Vasco não... O Itamar não. Itamar é torcedor. Estatístico conhecedor é o Hervest. O Vasco não cai, o Hervest Henrique. Palpite do Hervest. Não, palpite não. Ele me falou. Palpite é quando você chuta. Ele já é baseado em estudos matemáticos. Matemáticos, é. Estão nessa luta aí. Figueirense, Coritiba, Vasco da Gama e Goiás. Dois vão cair. E Havaí. E Havaí também. E o Vasco vai jogar com o Coritiba lá no Paraná, é a última, e joga com o Santos antes do Rio de Janeiro. Dídimo, e o... não deu para o Sampaio correr, né? Não conseguiu o acesso à Série A. Mas o Santa Cruz chegou. O Santinha chegou. Depois de nove anos lutando, chegou lá o Santa, voltando ao Campeonato Brasileiro. Junto com Vitória, América e Botafogo. E com o Piauiense na meta, hein? Tiago Cardoso, chamado pela torcida pernambucana, o paredão do Arruda. Olha aí. É, e o Renê, lateral esquerdo do esporte, é o outro Piauiense no futebol de Pernambuco. É isso, Dídimo? O River não tem técnico. O Flávio Arruda acertou com Fortaleza. O Tricolor espera anunciar. Até amanhã, o técnico para a temporada 2016. E Picos está de volta, hein? Na primeira divisão do Campeonato Piauiense. É isso? O time de Picos de volta é uma boa. É uma cidade importante, Picos. Tem título de campeão. E de torcida apaixonada, né? Tem torcida que vai, tem um bom estádio, então beleza, volta de Picos. Um abraço, Dídimo. Um abraço.